Torcedor do Boca Juniors é flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida do Corinthians. Isso aconteceu nesta terça-feira no empate por 1x1 pela Copa Libertadores, jogo em La Bombonera. Vou contar essa história antes. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. É importantíssimo que você participe do gol de placa. Dê o like neste vídeo. Então roda a vinheta. Daqui a pouco vou contar esse caso sobre o racismo no jogo entre Boca Juniors e Corinthians em La Bombonera. Muito bem, meus amigos. Mais um episódio lamentável de racismo. Agora na Copa Libertadores. Novamente na Libertadores envolvendo Boca Juniors e Corinthians nesta terça no empate por 1x1 do Timão contra o Boca Juniors no mítico estádio de La Bombonera. Um torcedor do Boca Juniors foi flagrado fazendo gestos racistas em direção aos torcedores do Corinthians que estavam presentes no estádio. Atenção, sexto caso de racismo direcionado a torcedores de clubes brasileiros somente na Copa Libertadores deste ano. Lembrando que ocorreram casos como na Neoquímica Arena, no jogo de ida, quando um torcedor inclusive do time argentino foi preso. Tiveram casos também lá no Chile, na Copa Sul-Americana. O torcedor do União La Calera fez gestos racistas em direção aos torcedores do Santos. Segundo caso de racismo de torcedores do Boca Juniors dentro da Copa Libertadores. E aí, o que vai acontecer com o Boca Juniors e também com esses torcedores? Com a palavra, a entidade que rege o futebol sul-americano, a Comebol. Ajude o Gol de Placa a crescer ainda mais. Inscreva-se em nosso canal, dê o like neste vídeo. E se quiser colaborar com o Pix de qualquer valor, sua ajuda será muito bem-vinda ao Pix com a chave 11 959224434. Inscreva-se em nosso canal e ajude o Gol de Placa a criar mais vídeos como esse. Valeu, gente! Tchau!